Boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores, público que se faz presente, assessores da casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Separei alguns pontos nesta noite. Vou iniciar, primeiramente, com a solicitação para realizar a adaptação nas estruturas físicas das escolas municipais para o recebimento de pessoas com mobilidade reduzida, como os cadeirantes. Então, já estive explanando nesta tribuna, onde que, nesta semana, oficializei esta indicação, para que se faça estes tipos de elevadores, principalmente, hoje, na escola Bairro Padre Martim Stein, ali da escola municipal do Bairro Padre Martim Stein. Por quê? Este ano, a escola recebeu um jovem, um menino, um cadeirante, e necessita dessa adaptação, desta ferramenta, deste elevador, porque o segundo piso está ali, a biblioteca, a sala de informática, enfim, há vários setores que os outros alunos, crianças, também usufruem aquele espaço, e hoje sabemos muito bem que a inclusão tem que estar em todas as áreas da nossa sociedade, da nossa comunidade, não podemos estar separando essas crianças dando atenção que elas cabem. Então, fiz esta indicação, conversei hoje também com o chefe de gabinete, setor de gabinete, já conversei com o secretário, não tive muitas respostas positivas, somente me disse que ano que vem será contemplada essa escola, mas a criança está lá. Então, fiz essa indicação, conversei com o chefe de gabinete, assinou que vai estar atendendo este pedido, esta demanda, para a escola Bairro Padre Martinsaim. Vereador, permite só uma colocação? A lei de acessibilidade, ela já existe, o município já deveria estar, com todos os seus educandários, adequados a isso, independente se tem a pessoa com mobilidade reduzida ou não. Ou seja, novamente, descumprindo as leis. Continuamos cobrando desta forma. Segundo ponto, realizar reparos necessários, conserto de buraco, na pavimentação da rua São Bento, na curva próxima à rua Faxinal de Guedes, Bairro Quintino. Também, por favor, a senhora Maik, é mais de um dos buracos que nossa comunidade tem, então, estamos aí também podendo mostrar, mas também, segundo o Rodrigo, engenheiro da prefeitura, já está na pasta de consertos, de pavimentação, também, então, este conserto que foi agora citado, na rua Faxinal de Guedes, Bairro Quintino. Terceiro ponto, limpeza do passeio público ou notificação dos proprietários para fazer as dividas roçadas na rua Minas Gerais e Tangentes. Bairro dos Estados, por favor, a senhora Maik, as fotos, imagens. Incansavelmente, nós, vereadores, recebemos esses tipos de solicitações de terrenos particulares, também terrenos da prefeitura, em onde as calçadas estão intransitáveis, e os moradores nos apontam estas demandas para que sejam resolvidas, ou resolvidas, que sejam feitas as roçadas, limpezas, calçadas, enfim, também a bobquete, para que tenha ali o mínimo de passagem para os pedestres nos passeios públicos. Quarto ponto. Semana que vem, nesta tribuna, foi convocado, através de expedição, através de requerimento, o presidente de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samai, o senhor Valdir Girardi, nesta tribuna, para estar falando sobre a concessão do saneamento básico da nossa comunidade. Então, vários questionamentos foram levantados, dentre eles, questionamentos que vieram aos meus ouvidos, como o que motivou a busca pelo estudo desta concessão, como está o progresso desses trabalhos, existem canais para o público ter acesso às informações do estudo, será realizada consulta pública, audiência pública, qual a previsão para que ocorram estes eventos, quais são os serviços que se pretende conceder, o que acontecerá com a Samai, com o Samai, qual a previsão de investimentos que deverão ser realizados pela concessionária, qual a previsão de tarifas que a população irá pagar, enfim, várias indagações onde serão respondidas aqui nesta tribuna, na terça-feira que vem, então a gente convida a comunidade, um assunto muito importante para a nossa Timbó, todos estão convidados para vir aqui na sessão, na terça-feira que vem, dia dezesseis, dia dezessete, opa, quero ver aqui, terça-feira que vem, perdão, dezesseis, dia dezesseis, na terça-feira que vem, aqui na Câmara Municipal de Timbó. E para fechar a minha fala desta noite, eu quero estender um convite, por favor, a senhora Maik, estive almoçando esta semana no restaurante, por favor, a imagem do senhor Martinho, o senhor Martinho é aquele senhor de camisa verde, é um senhor, é um músico, violeiro, se não me engano, o filho dele, o Quinho, já foi vereador aqui também, e ele estará com o evento, por favor, o convite, me pediu para que estendesse esse convite para a comunidade, convidando aí a todos os violeiros e gaiteiros da nossa região e também público em geral para o encontro musical dia 13 de abril, a partir das 15 horas, nas dependências do Soccer City Timbó, na rua Max Lorin, em frente à rodoviária do bairro da Punguinhas. Desde já, agradecemos a presença de todos. Então, violeiros, gaiteiros, músicos, venham se apresentar no dia 13, ali neste dia que acabei de mencionar, dia 13 de abril, às 15 horas. Era isto, esta noite, muito obrigado. Vereador, por favor. Inclusive, essa lei de acessibilidade, a lei número 10.098, ela só tem 20 anos, ela é recente. Então, quer dizer, estamos 20 anos atrasados com essa questão de acessibilidade. Muito triste mesmo, vereador. Mas, vamos continuar lutando, trabalhando para que cada vez mais a gente possa estar melhorando a acessibilidade nas escolas, nas calçadas, na nossa cidade, para que cada vez mais a gente seja o município que está sempre em primeiro lugar em todas as ocasiões, em todas as formas possíveis para poder também cada vez mais ter uma cidade cada vez melhor de se morar e se viver. Era isto, o trabalho segue, vereador Edson Bona.